E na Praça Fausto Cardoso está acontecendo agora o culto evangélico que faz parte da programação de posse do governador diplomado Fábio Mitidieri. E é pra lá que a gente vai, ao vivo, falar com a repórter Selma Souza. Olá Selma, boa noite. Pelo visto, já começou a celebração, né? Oi, Gilvan, boa noite a você, boa noite a todos. Já sim, viu? Começou agora há pouco esse culto que faz parte, como você destacou, desse cronograma de posse do governador eleito Fábio Mitidieri. Muitos líderes religiosos reunidos aqui, autoridades, também o secretariado já está aqui presente, todos juntos para agradecer de fato esse ano de 2022. E para trazer aí muita esperança, né? Uma energia positiva, muita fé para 2023. Essa programação, ela se estende até o próximo dia 1º de janeiro, quando de fato acontece a posse do governador eleito, Fábio Mitidieri. Importante a gente destacar, Gilvan, porque essa é a primeira vez na história do Estado de Sergipe que é realizado um culto evangélico para agradecer a vitória de um governador eleito. O governador Fábio Mitidieri falou com a gente agora há pouco e ele falou que não era justo, que era claro que ele tinha que agradecer a classe evangélica, porque ajudou muito ele durante a campanha. Era um momento de unir forças de fato e agradecer todas as graças alcançadas em 2022. Aproveito, vamos acompanhar um pouquinho, porque nesse momento acontece um pouco desse culto. Mais cedo já teve muito louvor, viu, Gilvan? E daqui a pouquinho a gente segue para trazer mais novidades sobre esse culto. Só lembrando, como eu falei, no próximo dia 1º tem essa cerimônia de posse, que acontece uma missa de ação de graças lá na Catedral Metropolitana, a partir das 2 horas da tarde. E às 15 horas o Fábio Mitidieri vem aqui para a Assembleia Legislativa para acontecer essa cerimônia de posse. Às 16h40 ele segue para a revista Tropa, que é tão tradicional nesse ato. E às 17h tem sim a solenidade de transmissão de cargo, que o Belivaldo Chagas passa então a faixa para o governador eleito, Fábio Mitidieri. A gente volta daqui a pouquinho trazendo mais detalhes como é que está sendo a realização desse culto evangélico aqui na Praça Fausto Cardoso. Volto com você. Tá bem, Selma. Te chamo já, viu?